A semana que termina foi marcada pela sanção de Luiz Inácio Lula da Silva à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O presidente, porém, vetou o calendário de pagamentos de emendas parlamentares pelo Congresso. Era o dispositivo que dava mais poder a deputados e senadores sobre as despesas federais neste ano de eleições municipais. Historicamente, as emendas parlamentares são parte importante da negociação entre executivo e legislativo. Nos anos recentes, elas vêm recebendo cada vez mais recursos e em 2024 o volume bilionário é recorde. Além disso, o Congresso vem avançando sobre o controle dessas verbas tentando tirar o poder de barganha do governo na liberação do dinheiro. A Isadora Rupp contou aqui no Nexo como se dá esse processo de hipertrofia parlamentar. Ela também ouviu cientistas políticos para entender se Lula tem condições de bancar politicamente esse veto. Isso porque o Congresso pode derrubá-lo se quiser. Na Argentina, a Justiça do Trabalho suspendeu a reforma trabalhista que consta no megadecreto assinado por Javier Milley a fim de desregulamentar a economia. O processo foi motivado por uma ação da maior entidade sindical do país sul-americano. O novo governo do presidente argentino deve recorrer. Ele enfrenta protesto de rua e deve encarar uma greve geral em 24 de janeiro. Em Israel, Benjamin Netanyahu sofreu um revés da Suprema Corte ao ver suspensa a sua reforma judicial. O tribunal rejeitou a lei que limitava as decisões dos juízes e concentrava mais poder nas mãos do primeiro-ministro. Desde a aprovação da legislação pelo parlamento israelense, houve uma série de protestos em cidades de Israel, num movimento que só arrefeceu após o início da guerra contra o Hamas em outubro. No contexto do conflito que se desenrola na faixa de Gaza, Israel promoveu um ataque em Beirute, no Líbano, que matou o vice-chefe político do Hamas. Salé Al-Arouri era um dos fundadores das brigadas Al-Qassan, braço armado do grupo extremista que tem forte atuação em Gaza. No Irã, o Estado Islâmico reivindicou a autoria de explosões que deixaram mais de 80 mortos. O país persa integra uma coalizão de inteligência que combate o grupo terrorista, da qual também fazem parte Rússia, Iraque e Síria. No Iraque, os Estados Unidos promoveram o ataque de drones em Bagdá, que matou o Mustag Taleb al-Sadi, chefe de uma organização paramilitar pró-Irã. Todos esses acontecimentos provocaram temores de que novos conflitos se espalhem pelo Oriente Médio para além da guerra e Jael e Hamas. No Japão, o terremoto deixou pelo menos 73 mortos. Outras 100 mil pessoas precisaram se deslocar devido aos riscos de desabamento. O país registrou ainda um outro episódio mortal com a colisão de uma aeronave comercial com um avião da Guarda Costeira no Aeroporto Internacional de Tóquio. Cinco pessoas a bordo do avião da Guarda Costeira morreram. As 379 pessoas que estavam no voo da companhia Japan Airlines sobreviveram. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estrat da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto